Fala galera estamos de volta no canal com mais um Mad Max 4k e gente antes que eu me esqueça aqui quero mandar um salve aqui para um grande amigo meu aqui Vocês viram ele mandando mensagem no ultimo vídeo, não ia me esquecer não Prisão, dá aquele abraço lá para você, tamo junto Então vamos lá gente, vamos começar aqui a missão Essa é a raça, eu acho que você precisa manter uma alimentação com uma dieta forte de amunição, hein? Sempre precisamos de arma, continue falando Há algo que está acontecendo lá Olha lá, os garotos da Gastown estão se abençando a nova espécie Como... Aqui o líder de Skrotis tem o gumball sautado por alguns velhos Essa terra está chegando a ser fechada por Gastown Rath As nossas armas não vai fazer Preciso de pão Black Deadly Smoky E é onde eu vim, hein? Ah, escuta! Uma das minhas pessoas foi fechada por Thral Rustler em algum tempo passado Ele se abençou aqui, me disse que um prisione lá sabe a receita para a polícia black Você vai me pegar, esse prisione, vivo e conversa E ele me diz as espeças para cozinhar a polícia E você sete para armazenar para a vida E é um bom acordo, vamos começar a fazer um arsenal para o forte da gente Vamos lá Aqui! Marque suas escolas para você Eu ainda estou assistindo você Não tem ideias Deixa eu fazer isso aqui Espera aí A aprevisão Carmichael Legal, já estamos aqui com o primeiro출 das áreas Meu Deus, já pegamos aqui o Torçaria da Shovel Face A única queda falta é essa daqui. Tem que ver o que é que precisa. Agora que a gente começa, a gente começa aqui. Nós temos todas as construções, todas as peças. Estamos prontos para terminar o Jack agora. O final touch, nós podemos e devemos colocar um forte forte para o Buildcash. Beleza, mas a gente não vai agora não. Eu vou primeiro para cá. Vamos pegar um. Se não tem as doenças, não é nem essa então eu quero colocar. Vou passar aqui primeiro. Eu vou manter um olho no Hang-sele. Obrigado. Vamos ver. 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 Então. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bem, vamos ter uma olhada sobre o que você está escondido dentro. Vá! Beleza. Vamos voltar para casa então. Vá! Vá! Vá aqui! Vá! lance uma cintura! Em suma cinta, o que quer dizer? Não sei! há muito recognise predominantes. Para vocês não precisam ter certeza, chuy Vá. Quer achar a entendida. O que é isso aqui? Ah... O que acontece com os humanos? O que é que eu vejo, Saint? Eu acho que eu vejo, Saint. Cuidado. Eu vou assistir. O que é que eu vejo? Tem que ter uma entrada perto. Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho. Ouviu isso? Cuidado! O fogo! Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu trabalho! Eu estamos filmando! Deixe-me fazer o meu trabalho! Tá, vem até aqui e agora vamos voltar. Aqui. Aqui na hora que eu desço... Aqui eu fico... Aqui. 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 Toma. 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 A liga. Não dá nem trabalho. Tá louco Vamos lá Com certeza que eu estou voltando, mas tudo bem Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Nossa É, o problema é que eu tava meio lento aqui Ué, tu quer deixar meio lento aqui A situação Ação Todos os pedidos! Estamos prontos para terminar o jack agora O final touch, nós podemos e temos que Lá em Gertgash O que é isso? Não quero saber do Gertgash agora Por que que ele voltou pra cá? Não é disso O cara tava lá no final 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 Mas não é isso N honourar isso? O que foi? O que foi? A caixão! A espelha? Help me! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?